É o Diego SP Mais pesado do que o Matoneiro Canal, o som da favela Ela é maluca na cama, faz malandro viajar Não gosta de compromisso, não vale se apegar Maestral da putaria, com ela tem pano ou não? Que cai em cima de mim, jogando o seu bucetão Que cai em cima de mim, jogando o seu bucetão Se concentra pro DJ do baile, vem na sequência do levantamento Engenheira da putaria, até pra sentar faz o planejamento E pina a bunda, faz o movimento Se concentra que eu empurro lá dentro E pina a bunda, faz o movimento Se concentra que esse é o momento Ela vai movimentando, tirando a xereca do Paula de dentro Ela vai movimentando, então movimenta pra mim, vai, oh Ela vai movimentando, tirando a xereca do Paula de dentro Ela vai movimentando E aí DJ, ela vai movimentando Ela é maluca na cama, faz malandro viajar Não gosta de compromisso, não vale se apegar Maestral da putaria, com ela tem pano ou não? Que cai em cima de mim, jogando o seu bucetão Que cai em cima de mim, jogando o seu bucetão Se concentra pro DJ do baile, vem na sequência do levantamento Engenheira da putaria, até pra sentar faz o planejamento E pina a bunda, faz o movimento Se concentra que eu empurro lá dentro E pina a bunda, faz o movimento Se concentra que esse é o momento Ela vai movimentando, tirando a xereca do Paula de dentro Ela vai movimentando Então movimenta pra mim, vai, oh Ela vai movimentando Tirando a xereca do Paula de dentro Ela vai movimentando E aí DJ, ela vai movimentando Movimentando Tirando a xereca do Paula de dentro Movimentando Movimenta Movimenta Movimenta